Música Música Essa exposição o público vai conferir sapatos feitos pelo Rui, todos originais Vai poder contemplar o único Oscar do calçado brasileiro que foi ele que ganhou Calçados do Carrasco, calçados do Gilberto Simon e troféus que os três ganharam Além de uma máquina, o pantógrafo do Carrasco que ele criou Para que se pudesse fazer sapatos de vários tamanhos a partir de uma modelagem só Música Todos estão cuidados a partir do dia 28, das 9h15 da manhã ao meio-dia E das 14h às 18h Música 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 Música